Já falamos aqui em outros vídeos do canal sobre alguns conceitos de computação em nuvem. Agora a gente vai sair um pouquinho desse conceito e começar a falar de nuvem propriamente dito. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre o Azure, a plataforma de nuvem da Microsoft. Mais especificamente a gente vai começar a falar sobre estaturas, recursos e algumas outras coisinhas mais, beleza? E aí pessoal, tudo certo? Então, no vídeo de hoje a gente vai iniciar o nosso papo sobre Azure, que é a plataforma de nuvem da Microsoft. Eu sei que eu já tenho aqui alguns vídeos soltos no canal, falando como é que você faz o deploy de alguma aplicação ou de algum recurso dentro do Azure, mas eu achei muito importante a gente começar aqui pelo básico. Por isso que a gente teve aqui alguns vídeos sobre conceitos gerais de computação em nuvem, que você pode acompanhar aqui no card no topo da tela se você ainda não tiver visto. E agora a gente vai começar também a falar um pouquinho do Azure desde lá da sua base. O Azure, ele é simples a ponto de eu simplesmente criar uma conta e sair utilizando, criando meus recursos e fazer a minha aplicação funcionar. Mas ele também tem toda ali uma estrutura que nos permite ter um alto nível de gerenciamento de tudo o que nós precisamos para fazer ali no nosso dia a dia, tá bom? E com uma maneira de gerenciamento que faça todo o sentido para o nosso negócio também. Quando a gente vai estruturar de fato o nosso Azure para trabalhar na empresa, a gente tem disponível ali quatro níveis de gerenciamento para a nossa utilização, tá? Mas antes da gente continuar aqui, já deixa o like nesse vídeo, aproveita, se inscreve no canal se não estiver inscrito. Isso ajuda muito o canal, você não faz ideia de como é que isso ajuda, já deixa o seu comentário aqui também para eu saber se você já conhece o Azure, o que você acha da plataforma. Ah, e se puder, torne-se membro também, participe das nossas iniciativas aqui do canal, como os mentores de Azure DevOps, GitHub e alguns outros benefícios que vocês vão ter. Na imagem que você está vendo aqui agora, você pode encontrar esses quatro níveis de gerenciamento que eu comentei com vocês que estão disponíveis no Azure, que são os grupos de gerenciamento, que com eles a gente pode gerenciar diversas assinaturas e também nós podemos, através desse grupo, gerenciar acessos, políticas, conformidades de todas essas assinaturas, tá? Um ponto que vale frisar aqui é que todas as assinaturas nesse grupo vão herdar automaticamente todas as configurações aplicadas a ele, tá bom? Então tudo que você fizer no grupo vai para todas as assinaturas abaixo dele. As assinaturas, que são um agrupamento de usuários e recursos criados dentro dela, e a gente pode utilizar elas também para gerenciar os custos, os recursos criados para determinados projetos ou, por exemplo, equipes, né? Eu, por exemplo, já atuei em projetos onde os clientes separavam os ambientes em assinaturas diferentes, tá? E com isso, inclusive, era mais fácil ter uma ideia real do custo de cada um desses ambientes. Então você sabia quanto você estava pagando por desenvolvimento, quanto por homologação e quanto por produção, de uma maneira bem mais simples, tá? A gente também tem os grupos de recursos que são aí usados para criar uma separação lógica dos recursos que a gente está criando. Seria algo como se fosse uma pasta na sua máquina que você separe esses arquivos de maneira que mais faz sentido. Pode ser, por exemplo, por aplicação ou por algum outro modo que faça sentido para o seu projeto, tá? Já os recursos aí que são o último nível são os serviços propriamente ditos, como uma máquina virtual, uma vnet, um storage account ou qualquer outro recurso disponível da plataforma, tá? Até aqui, vocês já conheciam esse nível de gerenciamento? Isso aqui faz sentido para você que está assistindo? Já deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o tema, se já conhecia esses níveis de gerenciamento que eu tenho certeza que são algo muito importante, beleza? Falando um pouquinho mais de assinatura, como eu falei lá no começo, para usar o Azure, a gente precisa ter uma assinatura. Sem isso, a gente não consegue usar os recursos do Azure, nem mesmo aqueles que são gratuitos, tá? Uma assinatura é, de certa forma, uma unidade de separação lógica de serviços do Azure que estão ligados a uma conta do Azure. Uma conta, como vocês podem ver aí na imagem, pode ter uma ou mais assinaturas embaixo dela. E o que é mais interessante é que cada uma dessas assinaturas pode ter um modelo de cobrança totalmente diferente e também políticas de gerenciamento e acessos diferentes, tá? Você pode, inclusive, definir limites de serviços e recursos no Azure baseado em cada uma dessas assinaturas. Hoje, por exemplo, você pode escolher entre dois tipos de limitadores dentro do Azure, tá? O primeiro seria o limite de cobrança, que como o nome sugere, você limita quanto você vai gastar no Azure propriamente dito, inclusive você consegue gerar relatórios de cobrança e também as faturas separadas por cada assinatura pra ficar mais fácil de gerenciar os seus custos, né? A gente também tem o limite de controle de acesso. Nesse modelo, como é muito sugestivo no nome, você cria limites de acesso aos recursos. Imagina o seguinte, na sua empresa você tem diferentes departamentos, como desenvolvimento, suporte e outros. Pra cada um deles, você cria distintos controles de acesso e com esses modelos você consegue gerenciar e controlar os acessos aos recursos que cada um dos usuários pode provisionar ali nas assinaturas ou mesmo só visualizar e acompanhar. Como vocês puderam notar até aqui, em diversos momentos, eu citei o cenário onde a gente teria mais de uma assinatura, como por exemplo, pra usar uma assinatura por ambiente. E isso é um cenário até que muito comum, tá? Porque é uma maneira muito útil da gente separar os ambientes da nossa aplicação e também isolar, por exemplo, o ambiente de produção. A gente pode, por exemplo, dar acesso às pessoas desenvolvedoras apenas na subscrição de desenvolvimento e acesso na assinatura de produção apenas a quem realmente precisar, tá? Eu particularmente acho esse modelo um modelo muito interessante. Inclusive, nesse modelo você consegue, inclusive, gerenciar os custos por ambiente, já que cada assinatura tem ali seus consumos e cobranças, tá? Isso também é bem legal. Outra forma, dependendo de como a sua empresa trabalha, poderia ser, por exemplo, baseado em projetos, onde cada projeto teria sua assinatura e assim você poderia ter um controle maior sobre quanto cada iniciativa está gastando de fato no Azure, tá? Enfim, você pode ter aqui diversos modelos de organização visando aquilo que mais faz sentido para o seu negócio, tá? Vale muito a pena entender como é que essa organização funciona para a gente utilizar ela da melhor maneira no nosso dia a dia. Ah, eu já ia esquecendo. Um ponto muito importante é que a gente precisa considerar quando está fazendo essa organização ali das nossas assinaturas é que existem algumas limitações no Azure que você precisa levar em conta quando está desenhando essa arquitetura. por exemplo, se você for utilizar o Azure Express Routing, você pode ter um total de 10 Express Routings por assinatura. Então, se você precisa de 11 ou mais, você precisaria ali alocar isso em uma outra subscrição. Então, vale a pena a gente pensar nesses detalhes para poder desenhar uma arquitetura melhor, beleza? Chegamos até aqui e vamos supor que a gente tem uma infinidade de assinaturas do Azure na nossa empresa. Como é que vai ficar a cobrança de tudo isso? As faturas propriamente ditas, tá? Bom, você pode organizar isso com sessões de fatura, tá? Cada uma dessas sessões é uma linha na sua fatura que mostra quanto você gastou naquele mês, tá? Isso é muito útil se, por exemplo, para pagamento você precisa de uma única fatura, mas você também precisa separar os custos por projeto ou por ambiente, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui mostra exatamente um modelo de cobrança estruturado com perfis de cobrança e sessões de fatura, tá? Os perfis de cobrança são usados para que você tenha diversas faturas dentro da mesma conta de cobrança. Então, por exemplo, eu podia ter uma fatura para desenvolvimento que compartilha a sub-de-dev do projeto A e do projeto B. E dentro dessa fatura, esses projetos seriam sessões de fatura, tá? Essa parte de cobrança é um pouquinho complexa mesmo, mas é muito importante da gente entender como funciona para organizar tudo da melhor maneira dentro dos nossos projetos, tá? Lembra que lá no começo eu falei com vocês sobre grupo de gerenciamento? Então, quando na empresa nós temos muitas assinaturas, é muito provável que a gente vai precisar de uma maneira de gerenciar os acessos, políticas e anywhere de uma maneira muito mais simples entre todas elas, tá? E é para isso que serve um grupo de gerenciamento, já que eles estão acima das assinaturas, tá? Todas as assinaturas que estão em um grupo de gerenciamento, como eu já falei antes, elas vão herdar as políticas definidas nesse grupo. E isso é extremamente útil quando temos diversas assinaturas para gerenciar, tá? Além do mais, os grupos de gerenciamento fornecem para a gente uma gestão em um nível mais empresarial, mais corporativo, né? Todas essas assinaturas dentro do grupo precisam ter uma relação de confiança com o mesmo Azure AD, tá? Isso é muito importante e essencial para que tudo isso funcione. O grupo de gerenciamento, ele é tão flexível que nos permite, inclusive, ter grupos de gerenciamento com grupos de gerenciamento. Eu te explico. Você pode ter um grupo de gerenciamento principal para toda a sua organização e abaixo dele, você pode ter um grupo um pouco mais específico com as assinaturas que fazem sentido a ele, tá? Como, por exemplo, na imagem que você está... Como o exemplo que vocês estão vendo aí na imagem, nós temos aqui um grupo raiz com três grupos abaixo dele, um grupo para RH, um grupo para TI, um grupo para o marketing, além de duas outras assinaturas atribuídas diretamente a esse grupo. No caso do RH e do marketing, a gente tem assinaturas atribuídas a eles, mas é no caso da TI, esse grupo tem acesso a um grupo de produção, que, por sua vez, aí sim, tem acesso a um grupo de assinaturas de cada região. Nesse cenário, todas as assinaturas herdariam qualquer política aplicada no grupo raiz, tá? Já as assinaturas de marketing teriam uma camada a mais ali de política para herdar. Essa organização pode parecer um pouco complicada no início, mas faz todo sentido e nos ajuda muito no gerenciamento das assinaturas, tá? E a garantir a segurança de tudo que a gente está trabalhando. Bom, esse vídeo aqui ficou bem extenso, mas eu acho que foi um conteúdo bem importante para o nosso aprendizado de Azure, tá? Toda essa questão de assinatura, cobrança, é algo de extrema importância e aí que a gente precisa muito entender, tá? Porque isso vai fazer total diferença na nossa utilização no dia a dia para a gente otimizar tudo da melhor maneira possível, tá? Se alguma coisa não ficou tão clara, deixa aqui nos comentários, vamos conversar mais sobre isso e se precisar, eu trago mais um vídeo para o canal falando sobre esses pontos para tentar sanar as dúvidas de vocês, tá? Mas e aí? O que vocês acharam desse conteúdo? Faz sentido? É importante? Deixa aqui nos comentários também tudo o que você está achando sobre esse tipo de conteúdo também. Não esquece de curtir o vídeo e também se inscrever no canal, tá bom? É muito importante, como eu falei. Ah, clica no sininho para não perder nenhuma novidade do canal, torne-se membro para apoiar aqui as iniciativas e participar dos mentores também e outras coisas que podem surgir com o tempo. Até o próximo vídeo, próxima live, aquele abraço!